E aí E aí E aí ,... , ... , . . . , ... O que é isso? E aí Seu filhudo tá já aberto se vão comigo E aí E aí Nós aqui não é a gente ainda mano E aí Um. O Galera. E aí? Ela não!" Inz bertereiro! Um원이り 3 Z! Boa, look.